E caiu dois caras junto com a gente corre Deixa eu pegar a arma Capão Eu vi o cara ali do lado Colete aqui Colete dois O cara é meu O cara acho que é meu O cara não é meu O que tá falando que é seu aí Meu Deus do céu Tem cara aí Pode ir Eita tem costa mesmo Vou ficar aqui dentro Atrás da caixa É o que Joga aqui pra mim Matheus Toma aqui meu celular Ô meu por que jogar com você assim não é bonzão Não sou bom não Você dá capa melhor que eu Eu nem sei como é que dá capa Já tá gravando Tá Ai ai Coloquei o Matheus pra jogar no meu celular galera Onde você viu o cara nisso Caramba É o que Que capa foi esse Isso foi capa Foi 200 E sobrecarregou Matou o cara Quer dizer Quer dizer Eu matei o cara Matou você tá jogando pra mim Eu tinha que ir no meu loot Tinha muito loot bom Tem cara lá né Cara aonde Ah já vi É cara ou é Gil É Gil Eita costa Cadê Nem eu vi também Acho que ela tava dentro da casa Olha lá Olha lá Não usa esse fuzil não Olha lá Pega em pecuária Cadê ele Poxa Tem cara que tá valendo o coração Sério Costa Cadê Olha lá Tá em cima da casa Tô mudando de queda Eu acho que eu consigo matar Acho que eu tô com mais vida Eu acho que eu tô com mais vida Mano Pega Vai moça Morre não É desgraça Mó capa Quem é que tanto de munição Que esse cara tinha Que mó capa Eu nem acertei capa É que eu pensei Que você acertou capa Quando eu acerto capa Você fala que eu não acerto Quando eu acerto Você fala Não Quando eu acerto capa Você fala que eu não acerto Quando eu acerto Você fala que eu acerto Não é porque parece que pegou Na cabeça dele Nem só peito né Só um segundo pra 40 não Gosto mais dele Já é E de amp Mas o meu ar favorito É algo Só que engraçado As SMG dispara mais rápido Do que Do que as Os rifles O cara vai salvar ele Ele morreu Vou vir ter cara Não tem cara Lempi Com certeza Vocês vão vir né Imagina Time de 4 Focando só em 1 Mas Edu Como é que vai ter 4 Aí se for 4 Aí se for 4 Aí é a panelinha da panelinha Ela vai salvar em 3 2 1 Pega o meu celular lá moço Desse Salvei o cara Vai homem Cai aqui onde eu tô A Leila Tô vendo só você caindo aqui moço Vai chutar Pera Tem que cair O cara ali Caramba 4 minutos Dá Dá aí Amor aí Vem aqui homem Pode dar essa Tem essa pistola aqui É de tratamento Dá pra mim Dá Me dá bala Esse SMG também Oita 31 Que erro Vai explodir O que que aconteceu Que menina mais burra Tava de cara a pina Tava sem bala Toma aqui A porta Não quer não Mag 7 Pera aí galera Vou dar uma pausa no vídeo Vou cortar o vídeo aqui Agora mesmo eu volto com vocês Você quer um capa 3? Eu queria capa 3 e colete Se der Olha que é o capa 3 É As notificações É Não teve como colocar colete Não Ele não? Não O colete tá quase em pavala Você tem Acho a moeda que eu compro coisa Vou reparar Tem capa Você tem capa? Tem capa 3 Eu comprei pra você Pra você Tem cara aí Uf Cadê meu pezinho? Aqui ó Você matou o cara Tem dois Cadê? Cadê ele moço? Ali Ele tá aí dentro moço Mate ele Cadê? Ela Ai Nossa Nossa Pera aí Que eu só vou dar Pera aí moço Que eu vou dar Deixa eu recarregar Ô drone Tá gravando Ela tá aqui Vai moço Deitou o cara aqui moço Vai moço Matou? Matei ou só Capão Que capão O cara só mira no peito Pensando que é capa Ó o drone Nossa Não tem muita coisa Não E eu entrei Chegando atirando A menina Mano Por que você Trocou Por que você Entrou atirando Já Por que você Esperou o cara De lá de fora Que o pessoal Foi na Trá Tem um drone aí Homem E o Cosme E o ZT Vou salvar Salvar Cada lojinha Cada lojinha Tá aí homem Deixa eu dar pausa aqui Cara aí moço Oi É verdade Eu não Você que manda Você que manda O cara tá aí Vai homem Mata ele Morreu Ai Vai Tô querendo Não tem aí Segura dedo Vai homem Vai homem Meu celular Cadê o cara Ele tava ali em cima Acabei de ver Olha lá no meu celular Olha lá no meu celular Coloquei o Matheus Pra jogar no meu celular Galera O cara lá em cima Oi Você tá sem quista Sem nada Eu não achei no caminho Deixa eu ver Essa boca Aí matei um Eu vou muito Amor Ai Minhas costas Colhando as costas Eita Segura dedo Espera aí moço Como é que matou Terça madeira Mano Isso caiu Muito lagado Eu que sou muito lagado Né moço Como é que você fala isso Tem o mesmo tanto de memória Só uma marca diferente Que merda A gente não ganha uma